Receita caseira pra melhorar o canto do seu coleiro ou papacapim rápido e fácil Nesse vídeo aqui no canal Wagner dos Coleiros, meu amigo Nesse vídeo eu vou te trazer dicas top master Super poderosas caseiras que vão fazer o seu pássaro aumentar o desempenho E cantar muito, cantar mais rápido do que eu falando aqui nesse vídeo, meu amigo Então já vai descendo o dedo no like, se inscreve no canal, rapaziada Primeira dica top master Com certeza é na alimentação Eu tenho uma plantação de marmelo no meu quintal, meu amigo Essa é top, você consegue fazer uma também na sua casa Vou te mostrar minha plantação de marmelo particular Não comercializo marmelo, não empresto e não faço doação, tá bom? E já pra deixar muito bem claro aqui Meu amigo, plante marmelo na sua casa Se você tiver acesso, tem que ser alguns pendõezinhos Pega, já pega com raiz e planta no seu quintal Que com certeza é uma excelente fonte de vitaminas pro seu coleiro papacapim Aí rapaziada, faz tempo que eu não mostro o meu quintal aqui, ó Faz bastante tempo já, hein? Acho que tem uns 3 anos Aqui, ó Nasceu um monte de marmelo Vocês não tem noção da quantidade Embaixo desse pé de amor aqui, ó É tudo marmelo Olha isso aqui, ó Marmelo, marmelo Budi Budi Sit Sit Platis Platis Recebe uns comandinhos desse aí Olha o tanto de marmelada, rapaziada Bastante Lá na frente também, ó Bastante mesmo Nasceu muita estrelinha também Os meus bichos não pegam bem esse mato aí Na verdade, o coleiro não é mais pra distrair, né? Esse mato aí eles não pegam tão legal não Mas marmelinho, fi É ouro É ouro Olha aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui também, ó Kiara, hein? Seu mano com Budi ali Thor 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 corre o dia inteiro esse cachorro Ó Cheio de marmelo Então, rapaziada Se eu tiver um espacinho Planta um marmelo Planta a semente aí Que é a favorita do seu pássaro, né? Isso aqui foi do... Porque o cicatriz gosta muito de marmelo Mas que coleiro não gosta muito de marmelo? Né? Fiz a plantação E... Ficou top Gostei muito Uma dica top master Marmelo o ideal é você pegar ele pela raiz e plantar, tá? Então você planta em dois, três lugares Dá pra plantar em vazinho também Fazer uma hortinha de marmelo Marmelada E aí, ó O resultado aí, ó Top master Entendeu? Então... Fica a dica, rapaziada Seu coleiro ou papacapim merece Aí, rapaziada O tanto de marmelinho que eu consegui Tanto de marmelo Capim marmelo Mostrei pra vocês Lá embaixo No meu quintal Que maravilha, né? Se você plantar no seu próprio quintal Você tem um excelente resultado E tem de outros tipos de mata Também tem bastante estrelinha Só que os meus não pegam tão bem a estrelinha Né? Tá ouvindo? É o chapadão Tá cantando Trocando com cicatriz Tá um luxo Peguei bastante É... Geralmente eu pego menos Como eu tô dando um trato aí Numa nivela Tô colocando um pouco mais pra ele Tá? Aí eu pego o braquiara Eu saio pra buscar a braquiara E coloco junto Então eu coloco Três pendãozinhos de marmelo Três, quatro pendãozinhos de braquiara E já resolve a situação Pra uma nivela Eu tô colocando um pouquinho mais E ó a situação que tá ele aí, ó A gaiola de baixo ali É a fêmea dele, tá? Tô deixando a fêmea dele ali embaixo Que aí ele dá uma levantada No fundo da gaiola Eu tô usando papel craft Tá? É semi craft, na verdade Uma bobina Ele vem numa bobina Uma nivela aí num voadorzinho de 1,20m Que orgulho, hein? Isso aqui pra você achar uma fonte de saque É quase impossível Se você tiver um pedacinho de terra E não sei o que em tal Você consegue Tá colocando Vou mostrar aqui pra vocês Como que funciona, ó Esse aqui é o papel Que eu coloco no fundo da gaiola, né? Que é esse aí, ó Então, na hora de trocar Fica bem mais fácil, ó Tirou aqui Tá cortadinho no tamanho adequado Só tirar a folha de cima Entendeu? Deixa o 3, 4 folhas aí arrumadinho E facilita bastante o trato Facilita muito o trato Demais Vocês não tem noção Você vem tratar o passarinho Ao invés de ficar lavando o forro de gaiola Só vem aqui Tira o papelzinho Descarta Entendeu? Na hora que acabar os papéis Que você deixou cortado Já você só Arruma de novo E pau no gato O trato tá pronto Tá bem, né? Que é o mais importante É a cara aí, ó De manivela A cara dele aí Será que o bicho voa? Ai, ai Tem espaço É bom Aí, rapaziada É assim que funciona aqui, ó Isso aí já é o marmelhinho Que eu peguei ontem Comeu bastante E Isso aqui é um bebedouro velho Você acha que eu tenho vergonha? Tem nada, rapaz Isso aqui Top Master Um porta tiririca Desse aqui comercial Não cabe 100ml de água, não Cabe só 50ml de água ali Aqui, ó No verãozão É o que salva Estaria tudo seco Esse marmelo Se não fosse nesse aí E aí E aí Tchau. Tchau.